Se existe uma coisa que essa pandemia deixou claro para todos nós, é que de um instante para o outro, tudo pode mudar. Imagine quantas pessoas estavam cuidando das suas carreiras, cuidando dos seus negócios, vivendo suas vidas, realizando seus projetos, e inesperadamente, em razão de uma coisa completamente inesperada, tiveram que suspender praticamente todas as suas atividades. Muitas pessoas passaram por isso, muitas empresas passaram por isso, pessoas perderam seus empregos, empresários perderam seus negócios, e o pior, pessoas perderam suas vidas. Muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas perderam pessoas queridas, muitas pessoas perderam a própria vida. Então, a gente teve que se readaptar, adquirir novos hábitos, adquirir novas habilidades, criar meios para proteger a renda, até criar novas fontes de renda, se reinventar, pivotar. Tudo isso nós observamos nesse período de pandemia. Desde o início de 2020 até agora, já completando mais de um ano de pandemia, a gente percebe aí uma enormidade de mudanças na economia, de modo geral, na maneira como as pessoas fazem as coisas, nos hábitos, enfim, muitas mudanças. E uma coisa que o empresário hoje precisa perceber, especialmente se ele está em um setor que depende muito da comunicação com o cliente, é entender que o cliente dele hoje tem novos hábitos, é entender que essas pessoas hoje estão com novos comportamentos, essas pessoas estão passando mais tempo em casa, obrigatoriamente passando mais tempo em casa, estão mais tempo na internet. E se esse empresário não possui meios para se comunicar, para identificar isso, para levar isso em consideração e buscar se comunicar com esse cliente, a sua marca será esquecida. Isso vale para qualquer marca. As marcas hoje, que não estão se comunicando com os seus clientes em casa, na internet, e onde quer que eles estejam, essas marcas correm um sério risco de serem esquecidas, de não serem mais lembradas. As marcas que serão lembradas, serão aquelas que não romperam a sua comunicação com os clientes. Por isso o marketing assume agora um papel tão importante. O marketing agora mudou. O marketing agora não é mais o marketing tradicional. As pessoas não estão mais se comportando ou indo aos lugares onde iam habitualmente. E o marketing precisa entender isso. As pessoas estão pensando de maneira diferente. As pessoas estão buscando metas diferentes. As pessoas estão revendo suas carreiras, suas vidas, o estilo de vida, a maneira de viver. E o marketing precisa levar isso em consideração. Desconsiderar isso é desconsiderar a própria realidade dos fatos que está aí à nossa volta. Mais do que nunca, o marketing precisa entender do comportamento, das novas atitudes, das novas expectativas, das novas dores dos seus consumidores. As marcas precisam entender quais são os desejos que hoje os seus consumidores têm. Não são mais os mesmos desejos de antes. As pessoas diante dessas dificuldades estão desejando outras coisas, estão com outras ambições, estão com outras necessidades, sentindo outras dores. E o marketing precisa entender isso. Se você deseja manter uma relação estreita com o seu cliente e ser lembrado, seja solidário com esse cliente. Ofereça a sua solidariedade. Ofereça meios para que o cliente entenda que você se importa com tudo aquilo que ele está passando. O mundo está mais infestado de problemas do que nunca. E a grande questão para você, empresário, é pensar como que você vai resolver esses problemas. Que problemas você consegue resolver com a estrutura que te restou, com aquilo que sobrou do que era o seu negócio. Se é que você está aí em um desses setores que foi muito afetado, como o setor de bares e restaurantes, como o setor de eventos, setor de entretenimento, turismo. Veja como que você consegue resolver novos problemas. Porque muitos problemas novos surgiram com esse holocausto que foi a pandemia do coronavírus. Tudo isso precisa ser pensado. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mais do que nunca, o marketing assume agora um papel decisivo no sucesso do seu negócio. Porque você precisa mais do que nunca se comunicar com o teu cliente, dizer que você está ali para apoiá-lo e que você tem meios para ajudá-lo a resolver os novos problemas que ele agora está enfrentando. E é assim. É assim que você vai posicionar a sua marca como uma marca relevante que realmente se importa com os seus consumidores. É hora de ser solidário. É hora de perseguir o sucesso. Não perseguir o dinheiro. Pare de querer perseguir o dinheiro agora nesse período. Persiga o sucesso da sua marca. Seja solidário com os seus consumidores. Mas se comunique com eles. Leve essa mensagem. É assim que eu acredito. Muitas marcas serão lembradas. Muitas marcas se tornarão inesquecíveis nesse período tão triste de tantas mudanças e dessa necessidade inevitável de se reinventar, de adquirir novas habilidades, de criar novas fontes de rendas e proteger a renda atual. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.